A nossa equipe de reportagem voltou a levantar o assunto sobre os estacionamentos aqui no Enrolinho de Moura, onde estava sendo usado por garagista do nosso município. Conversamos com o diretor de fiscalização, que era o Marcelo Franciscoviac. Como ele deixou o cargo e foi passado para o Vanderlei Closs, secretário de meio ambiente, que assumiu essa responsabilidade de ser o diretor de fiscalização. A nossa equipe de reportagem perguntou para ele por que essa fiscalização não foi feita como estava programada para ser feita, que começava o mês passado. Mas até o momento não tivemos nenhuma resposta. Ano passado nós passamos, notificamos a todos os comerciantes de veículos que estavam se utilizando das calçadas para vender os seus veículos. E nós fizemos essa fiscalização de forma só orientando para que eles retirassem os veículos da calçada. Só que, com o passar do tempo, isso não vem acontecendo. Então, agora, nós já estamos divulgando novamente, agora, através das mídias, que o próximo passo agora é a atuação e até mesmo a apreensão dos veículos, levando esses veículos até o pátio do DETRAN, conforme nós já possuímos o convênio com o DETRAN. Tem o reboque do DETRAN para auxiliar nesse serviço. Então, o DETRAN estará atuando e levará esses veículos para o pátio, caso eles sejam comercializados, comprovados que eles estão sendo comercializados nas calçadas ou utilizando os espaços públicos do município. Na semana do dia 24 em diante, 24 próximo agora, nós estaremos já nas ruas verificando não somente aqueles vendedores autônomos, mas também os garagistas que se utilizam das calçadas para expor seus veículos à venda sem autorização do município. Mas, até o momento, não tivemos nenhuma resposta. Estamos no aguardo do secretário de meio ambiente, que também assumiu essa responsabilidade aqui no município, de fazer a fiscalização dos garagistas. Agora, o que não pode ficar é sem dar uma resposta à população. O que vai fazer a respeito dos garagistas? Vai fazer a cobrança de multa? Vai fazer a notificação novamente? Ou vai deixar como está? Vamos aguardar que a gente vai trazer mais informação a qualquer momento, assim que o secretário se pronunciar e falar sobre o assunto aqui para a nossa população rolimorense. com imagens de Ronaldo Scher, Cleito Cardoso, para o jornalismo da Estúdio Max TV.